Vamos falar de algumas atividades do PCO? Chegou o Super Stick aí, cara. Chegou, cara? Eu não vi. Chegou, mano. Do companheiro Uri Uri, que eu não sei quem é, mandou um salzinho aí pra gente. Valeu, obrigado, companheiro Uri Uri, que nos acompanha agora, nesse momento. Fica esperto, Roberto França, você vai escolher aí. É, vai escolher um. Bom, teve atividades do PCO, né? A gente vai falar do congresso da JR especialmente, né? Mas antes, queria mostrar umas imagens de uma atividade dos companheiros do Comitê de Luta lá no DF, né? Em Brasília. É o Comitê de Luta da Zanorte, né? Isso. O que é essa? É uma feira, né? Que eles participaram. Aí, ó, a banquinha é nossa, com os nossos materiais, né? Bancona. É, isso daí, na verdade, é no Eixão, né? Ah, é? É, que no Eixão é como... é uma... é a principal avenida lá de Brasília, que passa pela Zanorte, pela Zan Sul. E que ela fecha nos fins de semana. E aí sempre tem atividades, coisas... A gente sempre tá lá fazendo atividade, né? E aí vocês podem ver, os companheiros levaram os materiais, camisetas do Zê, do Lula, é... confletos, a Riva vai pra Cuba, etc. E estiveram lá fazendo a campanha por Lula presidente nas ruas. É, que é o que precisa ser feito. Dando o exemplo aí de como deve ser feita a mobilização nesse ano, né? E pra gente, de fato, poder ter algum saldo político positivo na campanha do Lula, na campanha contra o Bolsonaro. E, ó, o companheiro René mandou um superchat dizendo, Uriel e França têm razão. O Jones Mané quer uma boquinha na carreira política antipovo. Se tiver sucesso, será igual a Aécio Neves, no corpo e na alma. Isso aí. Valeu, obrigado, René. Ó, mandem mais superstickers, companheiros, para a gente trazer o Jota Camelo no programa de amanhã. E outra coisa que saiu foi o boletim Faca Afiada, o jornal Faca Afiada. O que é isso, Marcos Roberto? Esse aí é o boletim oficial do Sindicato dos Frios e Derivados aqui de São Paulo, né? E aí um boletim sai, é semanal, né? Toda semana tem um boletim, onde os companheiros fazem a... E vão nas fábricas, né? Tá interessante, né? Tem denúncias aí, tem a propaganda. Esse é um sindicato aí que os trabalhadores são duramente perseguidos, né? Eles têm hora que eles têm que pegar o boletim e colocar dentro da mochila, bem escondido, porque se o patrão vê, ele é uma perseguição, demite e tudo mais, né? Aí é para vocês ficarem sabendo que o PCO tem uma atividade muito grande, né? Você tem vários tipos de boletins e esse aí, para quem não conhecia, né? É o boletim Faca Afiada. Muito legal, né? Foi uma das coisas mais loucas que eu achei no PCO quando eu cheguei aqui e vi esse boletim, em mãos, assim, eu recebi, né? Eu fui, teve uma atividade da JR lá no Sindicato dos Frios. E aí quando eu vi aquele boletim, eu falei, nossa, Faca Afiada, que nome mais maravilhoso, né? É antigo então o boletim? Não, o boletim é antigo. É isso aí, valeu.